Olá meus amigos do canal Terra Bonita Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, para você que gosta de árvore, para você que gosta de apreciar a natureza, quando a gente anda por aí, nas ruas, nas estradas, como um bom apreciador da natureza, o que a gente gosta de ver é o que? Folhas, flores, frutas, né? É isso que chama a atenção nossa de quem gosta de planta, gosta de apreciar a natureza. E você que está assistindo aí, que é inscrito no nosso canal, sabe muito bem o que eu estou falando, né? O que é gostar de planta. A gente ama a natureza. Ama a natureza. Mas gente, e quando você se depara com uma árvore seca? Uma árvore que você olha, não tem folhas, não tem flores, não tem frutos. O que que passa na sua cabeça, na sua mente, né? A gente tenta entender o que aconteceu com essa árvore, né? E aqui eu vou mostrar para vocês uma árvore que ela é bem grande. Gente, essa árvore deve ter aí, deixa eu olhar aqui, ó, tá vendo essa árvore aqui? Essa árvore aqui atrás, ó. Essa árvore aqui deve ter no mínimo mais de 10 metros de altura. E ela está completamente seca, gente. Completamente seca. Não tem uma folha nessa árvore. Não tem uma flor. Não tem um fruto. Não tem nada, 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 nada. E aí a pergunta, o que que será que aconteceu com essa árvore, né? Isso me faz lembrar de um texto bíblico, de um texto bíblico, que talvez você conheça. Jesus, certa vez, estava andando para um determinado lugar e ele deparou-se com uma figueira. E ele foi até essa figueira, ver se achava algum fruto para se alimentar, ele e seus discípulos. Só que daí, quando ele chegou lá, debaixo daquela figueira, não havia nenhum fruto naquela figueira. Por isso que o título desse capítulo da Bíblia, em algumas traduções, está escrito a figueira estéreo, que é a figueira que não dá fruto. E olha para vocês ver, eu vou mostrar para vocês essa árvore seca aqui e vou falar o que Jesus falou sobre uma árvore seca. Olha lá para vocês ver. Está vendo essa árvore seca? Ela é bem grande. A raiz dela lá, bem grande. Olha para você ver. Essa árvore seca. E sabe o que Jesus falou quando observou a árvore ali? A figueira que não tinha frutos? Aquela figueira tinha folhas, tudo, mas não tinha fruto. Jesus amaldiçoou aquela figueira para que ela nunca mais viesse a dar fruto. E aquela figueira secou. Passados uns dias, aquela figueira secou. Porque Jesus fala que nós somos como uma árvore, né? A árvore que não dá frutos, ela não serve para nada. Não dá frutos, não dá sombra, nada. A gente tem que cortar e seca, né? Então nós somos como árvores. Então, gente, nós somos como árvores. A árvore tem que dar fruto. Como essa árvore aqui, olha lá. Olha o pé de manga lá. Olha o pé de manga cheio de folhas. Ela faz sombra. E no determinado tempo, ela vai dar seus frutos. Então, ela está tendo ali uma utilidade. Já essa aqui, olha, aqui atrás, secou. Não tem frutos para nos alimentar, não dá sombra. Ela simplesmente está em pé, mas ela morreu, está morta. E Jesus fala que nós somos como árvores. Nós devemos dar frutos. E diz a Bíblia também que a árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Então, se você, como se diz, ali é um pé de manga, né? Como eu mostrei. Aquele pé de manga, ele não vai dar uma fruta, ele não vai dar limão. Ele vai dar manga. E a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Nós somos conhecidos pelas nossas obras. E que fruto nós estamos dando? Será que são frutos bons ou frutos ruins? Que não sejamos que nem essa árvore seca aqui, olha. Sem utilidade. Não dá sombra, não dá fruto. Não. Nós temos que ter utilidade aqui na Terra. Ajudar o próximo. Fazer boas obras. Estender a mão para quem precisa. Dar bons frutos. E quando as pessoas vão olhar para a gente, as pessoas vão olhar o nosso fruto, o nosso testemunho, e ali vai falar, ali tem um sujeito bom. Ali tem uma pessoa boa. Então, gente, é isso aí. Me chamou a atenção essa árvore seca, que está aí, mas que nos faz refletir sobre a nossa vida, né? Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você se encontra parado, como essa árvore seca, as pessoas olham para você e não vê nada em você. Que você possa renascer, né? Através dessas palavras que eu estou dizendo para você, que Jesus, ele quer que você seja uma árvore boa, uma árvore frondosa, uma árvore frondosa, uma árvore de frutos, como essa aqui, ó. Olha para você um pouco. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Nós devemos ser como uma árvore assim, ó. Cheia de folhas e no tempo certo ela vai dar frutos. É isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, 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 tchau